Música De novo em minhas forças Mais a fonte de águas vivas em ti Me saciarei Contigo saltarei muralhas Contigo eu irei mais longe, além do que eu possa ver Tudo que eu quero é te servir, tudo que eu quero é te adorar Senhor, te quero, meu Senhor Seu amor conquistou em ti, eu sou mais que vencedor Senhor, te quero, meu Senhor De novo em minhas forças Mais a fonte de águas vivas em ti Me saciarei Contigo saltarei muralhas Contigo eu irei mais longe, além do que eu possa ver Tudo que eu quero é te servir, tudo que eu quero é te adorar Senhor, te quero, meu Senhor Seu amor conquistou em ti, eu sou mais que vencedor Senhor, te quero, meu Senhor Senhor, te quero, meu Senhor Tudo que eu quero é te servir, tudo que eu quero é te adorar Senhor, te quero, meu Senhor Seu amor conquistou em ti, eu sou mais que vencedor Senhor, te quero, meu Senhor Tudo que eu quero é te servir, tudo que eu quero é te adorar Senhor, te quero, meu Senhor Seu amor conquistou em ti, eu sou mais que vencedor Senhor, te quero, meu Senhor Amor